Caros telespectadores, o programa Visão Espírita retorna aos nossos lares com a proposta de conversarmos a respeito do grande evento em nosso país, a Copa do Mundo. Para isso, em nossos estúdios, temos André Zola. Bem-vindo, André. Muito obrigado, Nércio. Gostaríamos de convidar a todos que participem do nosso programa, encaminhando sugestões, perguntas, observações, para os seguintes endereços. André, a doutrina espírita nos coloca que o acaso não existe. Nós estamos submetidos à lei divina, à obra divina, fazendo uso lógico das nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio. Como a doutrina espírita interpreta esse grande evento no nosso país, a Copa do Mundo? Wilson, a doutrina espírita, pela sua característica filosófica, ela propiciará a todos que têm o conhecimento dos seus ensinos, das suas orientações, ter a sua interpretação, ter a sua visão de acordo com os fundamentos da doutrina espírita. Nós, hoje, aqui, vamos colocar um olhar do visão espírita, um olhar nosso, uma interpretação nossa sobre este grande evento, trazendo isto para o conceito de que somos os espíritos encarnados. nascemos nesse mundo e precisamos viver neste mundo. E viver neste mundo representa estar submetido a todos os fatos, a todos os acontecimentos aos quais ele propicia, ele gera, ele faz com que nós tenhamos de oportunidade. Um evento dessa magnitude, que reúne várias culturas ao redor do globo, que coloca pessoas das mais diversas origens, das mais diversas formações, das mais diversas interpretações de valores sociais, juntas, atentas a uma competição, a um jogo de futebol, nós temos ali quem é que está atento a tudo isto? São espíritos, moradores de um corpo físico e que vivem neste planeta. Então, estes espíritos que somos todos nós, que já dito em outros programas, trazemos uma bagagem de outras vidas, estamos diante desse acontecimento. Esse acontecimento mexe com todas as pessoas de uma maneira ampla, provocando sentimentos comuns, reações emocionais comuns e as mais variadas formas de manifestar o sentimento, aquilo que está dentro de cada um de nós. Então, nós entendemos que, como assegura Paulo de Tarso, é preciso viver no mundo sem ser do mundo, nós temos, neste momento de viver no mundo, um grande exemplo de congraçamento, de união, de convivência comum de vários espíritos, de várias origens, de vários segmentos. Então, nós, espíritas, estamos diante de um progresso. Estamos diante da civilização, dando mostras do progresso que ela é capaz de fazer. Não só o progresso material, mas também o progresso intelectual, o progresso da convivência, o progresso da relação, o progresso do respeito. Sobre isto, em o livro terceiro de O Livro dos Espíritos, que nós trouxemos hoje para esse bate-papo nosso, e nós nos permitiremos ler ao longo da nossa conversa, textualmente, algumas perguntas que Kardec faz, e que o Espírito verdade se pronuncia, seja na lei de sociedade, na lei de amor, de justiça e de caridade, na lei de igualdade e na lei de progresso. André, apesar de ser um evento esportivo, e nós sabemos que, dentro das quatro linhas, nós temos o caráter competitivo mesmo. Nós estamos tendo a oportunidade de denotar, de reconhecer uma certa confraternização nas arquibancadas, nos estádios, nas ditas arenas. Essa confraternização, ela, apesar do seu caráter espontâneo, ela traz contribuição para a civilização, para a sociedade como um todo. Esse espírito de confraternização, essa oportunidade, está mais vinculada a que lei das leis morais? Olha, Ilson, nós estamos diante da lei de sociedade. Mas, antes de eu ler textualmente a lei de sociedade, nós precisamos fazer um resgate histórico da nossa trajetória como espírito, habitantes do órbito terrestre. Essa situação de estar diante de uma competição, assistida por muitos, e daí vem a palavra arena, de areia, de embate, de conflito, Nós temos exemplos de outras arenas no mundo, que em tempos passados, era utilizada para ver a morte. E as pessoas, e os espíritos que ali assistiam aquilo, aplaudiam aquele evento, aplaudiam aquela competição, em que culminava com a morte. Muitos cristãos, por defender os princípios do Cristo, ficaram nas arenas romanas, e esses mártires, ao longo da história, possibilitou ao cristianismo se firmar como religião, como crença, como fé, mostrando que estes hábitos precisavam ser superados, porque eles traziam um caráter que resgatava a nossa ausência de civilização ainda. Nós temos outros palcos no mundo, que gradativamente ainda os homens se unem para ver animais morrerem. E ali eles aplaudem, se congratulam, se congraçam, mas nós estamos diante de um fato que traz de novo a morte. O futebol, como outros eventos, como o basquete, como tantos outros esportes, que mostram que os homens competem para trazer as suas habilidades, a sua melhoria, ele traz uma evolução daquilo que faz com que as pessoas se unam em foco em torno de um evento comum, de uma competição. Então, este evento que coloca todos no estádio, e se nós olharmos nos filmes, na história, ou nos próprios escritos, as pessoas iam para os estádios. Assistir o quê? O que elas iam ver? O que elas aplaudiam? E elas estavam se respeitando ali, mas eram povos de um mesmo mundo, de uma mesma convivência. O que nós temos hoje na sociedade? Possibilitado pela evolução, pela civilização, pelo crescimento. Nós temos todos aqueles que vêm assistir de vários pontos do mundo. Eles chegam, trazem toda a sua cultura, e vão participar de um mesmo espaço. Ou seja, aquilo que lá no passado tinha uma característica, evolui hoje para uma outra característica. Ou seja, quem vem assistir vem de vários pontos do mundo. E dentro do campo, dentro do espetáculo, a competição continua, mas hoje não se morre mais ninguém. O máximo que nós temos são disputas acirradas, violentas, mas duras da própria competição, que vai trazer à tona o interior de cada um daqueles que ali estão competindo. Mas, nós estamos vendo o progresso. O progresso trazendo a mudança da convivência social em grupos, em sociedade. Então, a lei de sociedade mostra que nós precisamos e temos a necessidade de viver em sociedade. Sobre isto, Wilson, nós vamos aqui no livro dos Espíritos, nós vamos aqui no livro dos Espíritos, A necessidade da vida social. A vida social é natural? Pergunta 766 de O Livro dos Espíritos. Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não lhe deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então, nós temos que ter a vida de relação. E a vida de relação hoje começa a existir num evento como dessa natureza, com pessoas das mais variadas formações, das mais variadas formas, e todos são capazes de ficar no mesmo espaço, sorrir, respeitar, e um avanço ainda, produzir gentilezas. Nós estamos vendo agora algumas manifestações dentro dos próprios estádios, onde as pessoas se respeitam, se aceitam, isso é uma evolução, isso é um crescimento, você está diante de um evento esportivo onde existe uma disputa, onde existem adversários, mas não inimigos. Agora, falando dentro do campo, uma das coisas que não mudou, historicamente, é a regra do futebol. O futebol, ele vem fazendo progressos, nesses momentos agora, nós vamos ver os históricos de outras copas, o aparato, a condição física, a estrutura dos estádios, dentro dos campos, mas a regra do futebol não mudou. A regra continua, historicamente, do mesmo jeito. Agora, os atletas estão mudando. O fair play nasceu acima da regra do futebol. Quem trouxe o fair play para dentro do campo de futebol foram os atletas. E eles trouxeram isto respeitando o colega que está ali com ele, na condição de adversário, não de inimigo. E aí nós vamos, historicamente, resgatar o que já falamos. Lá atrás, dentro de uma arena, dentro de um embate histórico, você estava diante de um inimigo. e que, para você ser o vencedor, ele deveria sucumbir. Ele deveria morrer. Você deveria sobreviver a ele. Nós evoluímos muito enquanto civilização. Nós avançamos muito. Mas o bom, o bonito desse exemplo que nós queremos frisar é que quem trouxe isso para dentro foram os atletas. Para dentro do mundo do futebol, para dentro do esporte. Porque o fair play surge quando você tem alguém lesionado, machucado, sob risco. E mesmo você detendo a posse da bola, que te facilitaria o direito de chegar à meta do adversário e marcar o seu gol, marcar a sua vitória, você passa a respeitar a vida. E existem aqueles ainda que em outros tempos começaram a ser vencidos. Porque havia um certo deboche, uma certa falta de entendimento do que representa isso para o progresso de uma civilização, para o progresso de um povo. Então, sobre isso, isso nos permite pontuar uma outra informação. aí nós vamos de novo ao livro dos Espíritos. Pergunta 793. Por que sinais se pode conhecer uma civilização completa? A pergunta de Kardec foi feita lá em 1840 e 50, e nós estamos em 2014. Vamos, nós estamos diante de uma civilização. Como é que a gente pode reconhecer uma civilização completa? Vós a reconhecereis pelo desenvolvimento moral. Resposta dos Espíritos. Acreditais estar muito adiantado por ter feito as grandes descobertas e invenções maravilhosas. Porque estáis melhor instalados e melhor vestidos que os vossos selvagens. Mas só tereis verdadeiramente o direito de vos dizer civilizado quando houverdes banido de vossa sociedade os vícios que a desonram e quando passardes a viver como irmãos praticando a caridade cristã. Até esse momento, não sereis mais do que povos esclarecidos, só tendo percorrido a primeira fase da civilização. E hoje nós olhamos para nós que somos os mesmos Espíritos de outros tempos e nos sentimos mais civilizados, maior no nosso progresso. E os sinais de que nós estamos vencendo a nós mesmos num evento dessa magnitude começam a aparecer. Começam a dar mostras. Começam a sinalizar que nós estamos avançando. E um grande exemplo disso, um dos grandes exemplos que tem dentro das quatro linhas, além do conflito, do corpo a corpo, da disputa pelo corre-corre, alguém vai ganhar, por tudo aquilo que acontece, é a preocupação do competidor com o outro competidor quando este está em risco. nós estamos começando a nos entender melhor como irmãos. Estamos começando a compreender que podemos competir, sim. Competir é da natureza nossa. Isso vem do nosso instinto, porque nós competimos com as adversidades, com as situações, para que a gente vença. E ninguém precisa, para que a gente vença, sucumbir. Você não precisa vencer a partir de que o outro foi sucumbiu, foi ali de um oportunismo seu. Nós ainda vamos avançando um pouco. Mas os sinais são bons. A civilização mostra que os sinais são evidentes. E nós, se tivermos um olhar evangélico, um olhar cristão, um olhar moral, um olhar religioso para todos esses eventos, nós podemos nos posicionar, particularmente, eu vou trazer a minha opinião, de duas formas. Básicas. Ou como alguém que quer ver o bem que se avança, ou como alguém que está ali para ver, além deste bem, para ver outras situações, outros problemas, outras dificuldades. Mas os veja. Mas saiba que tudo aquilo que você viu, você trouxe para você a responsabilidade pessoal de fazer melhor. De ser melhor quando você estiver lá no estádio, quando você estiver na rua, dentro do ônibus, dentro do metrô, dentro do carro. Você tem a oportunidade, você tem que ser melhor. Você tem que respeitar quem está do seu lado. independente do ponto de vista, o progresso é nítido, né, André? Como a gente vem evoluindo e avançando. Para nós, espíritas, é impossível falarmos de Copa do Mundo sem lembrarmos de 2002, o momento de desencarne do querido Chico Xavier, que pedia para Emmanuel e para os espíritos de luz que pudesse desencarnar num momento de alegria para a nossa sociedade. André, nós poderíamos dizer que o fato do Brasil estar recebendo esse grande evento, nós, como sociedade, temos um papel a desempenhar, uma contribuição a dar? Temos sempre. Nós, como sociedade, temos sempre um papel a dar, uma contribuição a dar. Falando especificamente do Chico, né? O Chico é um espírito tão acima da média que veio cuidar de nós, nos ajudar, nos orientar, no trazer inúmeros conhecimentos, falar com uma bondade maravilhosa, com um amor esplendoroso, que o Chico é ecumênico. O que é ecumênico? Independente da religião que alguém professa ou professe, o Chico tinha o respeito de todos. Assim como o Divaldo tem e outros têm. Por que ele tinha o respeito de todos? Porque o Chico transpirava, falava, se posicionava sempre com amor. O Chico falava das adversidades, dos problemas, das dificuldades, colocando o tom do amor. A partida de um espírito desse escol, a morte de um espírito desse, provocaria, sim, uma comoção. Por que? Teríamos ausentado do nosso convívio direto, alguém que tanto nos ajudou e continua nos ajudando. A sua grandeza saiu num momento em que todos sorriam e que todos clamavam, viviam uma festa. Isso nos faz lembrar um pensamento de Confúcio. quando tu nascestes, todos sorriam e só você chorava. Quando tu morrestes, cuide para que quando você... cuide para que quando tu morrestes, todos chorem e só você sorria. O Chico inverteu o pensamento. Ele não chorou e todos sorriram. Mostra o que? a grandeza desse Espírito. O que ele representa e representou para todos nós como sociedade. Então, como sociedade, usando do exemplo do Chico, tenhamos a fé que tenhamos, nós precisamos nos posicionar com amor. Nós precisamos nos posicionar com um olhar de compreensão, com um olhar de fraternidade, com um olhar de quem tem preceitos e valores morais que hão de transceder essa própria existência. Nós temos, sim, que ter uma visão das mais variadas origens. Podemos ser críticos, podemos ser solidários, podemos ser as mais variadas posturas, mas precisamos em todas elas colocar o olhar generoso, o olhar bondoso do amor. esse grande exemplo do Chico vem para nós hoje. E esse deve ser a nossa postura. Essa deve ser a nossa postura em todos os fatos, em todos os acontecimentos. Seja no encontro de duas pessoas, ou seja no encontro de 60 mil dentro de um estádio, ou seja no encontro de 700 milhões como foi a abertura da Copa, nós temos que ter um olhar de amor, um olhar de respeito. E Chico nos deixa essa mensagem em toda a sua obra, mas nesse fato específico ele esclarece na psicografia de uma obra de Humberto de Campos, Brasil, Pátria do Evangelho, Coração do Mundo. Eu acho que ficaria mais claro, fica a sugestão para os nossos ouvintes, a leitura dessa obra, porque ali se encontra talvez a explicação, o esclarecimento do papel nosso a ser desempenhado nesse período, nesses grandes eventos. O brasileiro é caloroso por natureza, nós somos, nós nascemos aqui e somos calorosos, moramos no hemisfério aqui, verão, terra, nós somos calorosos. Nós estamos convivendo com outras culturas que não têm os nossos hábitos, isso até nos chama atenção. Recentemente eu escutava aqui, na nossa cidade, na nossa querida Ribeirão Preto, que acolhe uma seleção que está disputando uma Copa do Mundo, que veio aqui e nós observávamos que as pessoas sentem a diferença cultural daqueles que daqui estão nos visitando e da nossa forma de ser. Nós temos um jeitão de ser, nós cantamos o hino à capela dentro do estádio, emocionamos todos, somos um povo vibrante. Não quer dizer que os outros não sejam vibrantes, mas são vibrantes ao modo deles. Merecem o nosso respeito sempre. E aí não dá para a gente entrar com uma visão crítica e querer colocar qualquer situação que não seja outra de respeitar a atitude, a individualidade, a cultura, a formação, a estruturação de hábito daquele espírito. Porque se provavelmente ele está vivendo naquele corpo, naquela realidade, naquela cultura, naquele povo, naquela formação, tem uma necessidade. Ele não está ali como você bem abriu o nosso programa por obra do acaso. Ele está ali porque aquilo e há de servir para ele de alguma forma para o seu progresso, para a sua evolução. Então nós, brasileiros, que estamos diante desse evento, dessa maravilha, temos a oportunidade de mostrar para o mundo que com amor, que com coração, que com carinho, nós estamos trazendo, resgatando a mensagem do Cristo, a mensagem de Jesus. Nós que somos um povo tão religioso, um povo que mostra a sua fé nas mais variadas manifestações por este Brasil afora. Quando eu mostro a minha fé e falo que eu creio em Deus, ou eu acredito em determinada fé, eu estou dizendo se eu creio em Deus e isto, faço questão de manifestar e mostrar, estou mostrando que eu creio no amor. Deus é Pai, como Cristo colocou. E isso nós precisamos treinar, independente do evento, independente da circunstância, independente do fato e do acontecimento. Nós precisamos lembrar que isto irá conosco. Nós acreditamos em Deus, nós somos alunos, aprendizes do Cristo. André, chegando agora ao final do nosso programa, fica claro que este grande evento da Copa do Mundo se apresenta mais uma vez como uma oportunidade. e estamos praticamente no meio deste evento. Me parece que estamos fazendo um bom proveito desta oportunidade. Cabe a nós agora deixar esta mensagem para os nossos telespectadores, que eles possam acompanhar estes jogos, que eles possam vibrar torcendo pelo nosso país na certeza de que nós temos um papel a cumprir. Somos brasileiros e como brasileiros vamos torcer para o Brasil. O que vai acontecer, se seremos campeões do mundo ou não, se teremos o Hexa, o que vai acontecer vai ficar dentro das quatro linhas da competição natural do esporte. mas nós já vamos levar desta Copa do Mundo um grande aprendizado, uma grande vivência que nós mostramos para o mundo, que nós somos um povo caloroso, um povo afetuoso, um povo cristão que respeita a todos aqueles que aqui vêm, trata-os como eles são, procura dar mostra da sua melhor atenção, do seu melhor carinho. Isso é um avanço para nós como sociedade, como espíritos que estamos reunidos numa comunidade para o progresso comum. Me permita novamente resgatar a abertura do seu programa, do nosso programa, da sua consideração, não existe o acaso. E se nos foi dado esta oportunidade, todos nós que estamos na condição de torcedores, ou aqueles que trabalharam diretamente pelo sucesso do evento, ou aqueles que se dedicaram colocando no estádio o seu trabalho, o seu esforço, aqueles que trabalharam nas mais variadas oportunidades que surgiram para a realização desse evento, se todos nós fizermos sempre os nossos trabalhos com amor, com carinho, com dedicação, com respeito, com empenho, nós estamos dando mostra de que o Brasil é um Brasil de amor, é um Brasil de coração, é um Brasil de evangelho. Se vamos ser campeões, lá na frente vamos estar alegres ou tristes pela conquista ou não do Hexa, mas hoje nós já podemos estar alegres, conquistamos um pouco mais de paz, de amor, e de evolução como sociedade neste grande evento. Parabéns a todos nós brasileiros, cristãos, das nossas fés e das nossas ações. E com esta bela mensagem encerramos mais um Visão Espírita, contando com a sua audiência na próxima semana. Até logo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto